Ele é para ensostar, né? Perfeito do Mundo Chico. Comendo a pena para quem faz o mundo da palavra, se assim, se é o desejo. Meu pai, agradeço a ele, a palavra de mãe da Deus, que é a palavra da minha filha. Eu quero agradecer a Deus novamente, por que Deus entende que é nosso. Agradecer a Deus também, que estão na tribuna. Se você gostar, que estávamos no Pestadinho, 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 no Pestadinho. E eu quero dizer a vocês que, sendo Deus, é um trabalho para a minha vida, ele será também a máxima desse mandato. É um mandato que será feito com a justiça e pensando sempre no bem-estar do povo e do nosso município. Eu quero agradecer a todos aqui do Pestadinho, que eu estou à disposição de todos vocês, para trabalharmos juntos e fazer o melhor para o nosso município. Essas são as minhas palavras, que é o meu desejo. Eu agradeço a sua oportunidade. Aplausos